Senhora Presidente, eu gostaria que fosse revista a situação do projeto do benefício dos enfermeiros. Por quê? A lei federal fala no piso salarial dos enfermeiros e no projeto municipal, projeto da senhora prefeita, que a lei é federal, que fala no piso no valor de R$ 4.750. E o piso salarial tem que ser respeitado de acordo ao edital do concurso que cada enfermeiro fez. E aqui, na lei municipal, quer que os enfermeiros trabalhem por carga horária. Isso não está na lei federal. A responsabilidade é dos parlamentares e, principalmente, senhora Presidente, da Presidente desta Casa, porque pediu que desse o parecer verbal, acompanhado do doutor Vinícius, para que desse o parecer verbal, como todos os parlamentares. fomos confiantes na lei e nos pronunciamos a favor. Eu aconselho que seja feita uma emenda, porque para votar, para os enfermeiros trabalhar por carga horária, a lei não diz isso e não obriga isso. Quem quer que aconteça isso é a prefeita Tânia Yoshida. Tem que ser respeitado o edital do concurso feito por cada enfermeiro. Cada profissional fez um concurso com um edital diferente. Esse projeto está totalmente errado, senhora Presidente. É bom que a gente reveja essa situação e que faça uma emenda para aprovar a emenda e depois aprovar o projeto. Porque aqui, todos os profissionais da área de enfermagem vão ser prejudicados. Todos. Não é um e nem dois. E lembre que quem pediu, para dar o parecer, para adiantar, como todos queriam que fosse feito dessa maneira, foi V. Exª. Então, vamos juntar todos aqui para se fazer uma emenda para que os profissionais da área de enfermagem não sejam prejudicados. Muito obrigado pela... Pau! Pau! Obrigado. Vereador, olha, o senhor, não vou dizer que o senhor não tem razão de falar, o senhor tem razão por quê? Se o projeto diz uma coisa e a lei diz outra, é uma coisa para estudo. Agora, eu digo, senhor, aqui já foi dito nesta casa que o plenário era soberano para qualquer manifestação. Quando eu perguntei ao plenário se todos seriam de acordo com o projeto que daria o aumento dos enfermeiros, os técnicos, todos combinaram, no dia todos combinaram. Nós não ficamos atentos a isso, mas eu digo, senhor, que se o projeto veio e nós analisamos, cabe hoje até... Não impede também da prefeita mandar, porque a prefeita tem o poder de mandar o projeto e a gente aprovar. Agora, cabe também a ela mandar qualquer ajuste para corrigir isso, depois não impede do projeto ir avante. Quando eu perguntei a doutor Vinícius na sala do jurídico, o projeto era do piso salarial, não falava de questões nenhuma que não fosse a autorização de pagar o piso salarial. Mas aqui todos os profissionais da enfermagem, senhora presidente, vão ser prejudicados, porque a carga horária do enfermeiro é 30 horas, 36, quem trabalhar, aí vai botar gente para trabalhar 40 horas, descontar 10 horas, vai misturar tudo. Isso tem que ser determinado aqui hoje, senhores parlamentares, porque amanhã, na hora que prejudicar, na hora que prejudicar, os profissionais, lá na prefeitura, vai dizer, foi os vereadores que votaram. Eu não voto sem fazer a emenda, retiro o meu voto do parecer, retiro o meu voto do parecer, se não for feita uma emenda aqui hoje, com a assinatura dos 13 parlamentares para consertar o projeto. Se tiver os sete votos, poderemos fazer sim, com os sete votos do plenário. Agora eu digo também, vereador, por que quem despertou não me procurou ontem, não procurou qualquer vereador para falar, deixar para hoje, na última hora de votação? Eu estava aqui pronta para resolver, mas quem não procura antes, só vem na hora. Também tem de ver isso, acabar disse que o vereador prejudicou, me procurasse, a gente procurasse qualquer vereador que eu estaria aqui para ouvir. Não ia me omitir de consertar, de fazer uma coisa para ajudar. Agora vem no dia da votação para falar. Aí eu também não concordo, se tiver os sete votos aqui no plenário, a gente faz sim a emenda, se não tiver, o projeto vai ser aprovado para a prefeita fazer isso depois, ver lá como é que ela vai poder fazer. Agora também não vou prejudicar o aumento dos funcionários. Não sou culpada de nada, porque no dia da votação todos... Não, não. Uma coisa que a prefeita nunca fez, a prefeita, para dizer melhor, nem comigo está falando. Eu faço aqui o meu trabalho com responsabilidade, ela nunca me procurou aqui para nada. Ela pode ter todos os defeitos, nunca me procurou aqui para pedir projeto nenhum. A única coisa que vem em todos os projetos aqui é de urgência e urgentismo. Isso vem, mas ela nunca me procurou aqui para me pedir nada. Aqui fica a critério de nós aqui desta casa. Nunca, nunca, nunca me procurou para me pedir nada. Olha, Flávia, faça isso. Isso aí eu lhe digo com a maior clareza e vou prestar conta a Deus. Ainda digo mais, ela nem comigo está falando. Já comecei uma sessão hoje com raiva. Tchau. 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 Tchau.